A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O cartório eleitoral de Itapes está realizando desde o dia 6 de março o recadastramento biométrico dos eleitores de Itapes. Segundo informações, até esta quarta-feira, 28 de março, já haviam sido efetuados recadastramentos de mais de 2.400 eleitores, representando 17% do total de 13.600 votantes. Os documentos exigidos para efetuar o recadastramento são comprovante de residência, documentos de identificação oficial com foto e CPF. Uma novidade neste ano é o agendamento pela internet, onde o eleitor acessa o site TRRS, vai na opção Agendamento de Atendimento, digita Itapes, seleciona o cartório eleitoral e escolhe o dia e horário para o atendimento. O cartório eleitoral realiza atendimento de segunda a sexta-feira, sem fechar ao meio-dia. Em caso de dúvidas, ligue para o telefone 99865 0366 ou para o cartório de Itapes pelo telefone 3672 1256. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.